Quanto que você precisa gastar pra investir num primeiro setup pra realmente ter uma sessão de qualidade? Hoje eu tô aqui com o Pocket, que eu julgo ser o melhor custo-benefício que a gente tem na atualidade, e eu vou falar mais disso depois da vinheta. Bora! Hoje, rapaz, eu vou trazer aqui pra vocês o que é o setup completo mais barato que eu tenho disponível lá no site, que eu acho que seria uma boa opção aí como um setup de entrada pra vocês. Esse narguile, como você pode ver, ele vem nessa caixa, ele é o Pocket, né? Eu venho a stain, toda rosqueável bonitinha, prato, ele acompanha uma mangueira lavável, um roche, um vaso. E aí, mano, esse roche aqui não é um roche necessariamente ruim, tá? Você consegue fazer uma sessão, ele é um roche que ele vai desempenhar, ele vai entregar. Mas, lá no site eu tô colocando e fazendo uma alteração pra outro roche que eu acho que tem um desempenho um pouco melhor. Então, ó, vamos lá. Aqui, ó, começando a abrir pra vocês, eu tenho o conduíte dourado pra combinar com a cor do narguile, conduíte lavável. E aqui a gente começa a desmontagem. Aqui, ó, borrachinha de roche, piteira dourada. Aqui eu desrosqueio o encaixe de roche. E aí, mano, lá dentro nos resta pratos, pratinho basicão em alumínio anodizado, o roche, que eu já vou mostrar pra vocês, e essa Stem com este vaso. E aí, esse, mano, ó, ele é simples, tá ligado? Deixa eu... coisa aqui, deixa ele montadinho, maneirão. Esse aqui vem um pouquinho mais fechadinho. Mas, porra, família, é 150 conto. E, ó, entrou. Precisa só de um pouquinho de força. Mas tá bem vedado, bem rosqueadinho. Vaso de vidro simples, mas muito elegante. Aqui embaixo, você percebe, ó, ele é dutado. Então, ele tem esse encaixe aqui da contrapiteira, com essa parte corrugada. Fica bem maneiro aí pra fazer uma fixação. Do outro lado, a gente tem um respiro com uma bolinha de metal, alguns furinhos. Então, tipo, mano, é um setupzinho pequeno. Depois eu molho essa borracha aqui e coloco do jeito certinho, ó. Mas ele é um setup pequeno, muito honesto, tá ligado? Ele é o arguile melhor acabado do mundo? Não. Ele é um arguile com... Não. Mas se você quer um arguile pequeno e barato, que vai te atender bem numa sessão... Ó o rochezinho, ó. Esse aqui é um labrasa. Tem lá no site também o roche baratinho, tá, turma? É um roche pequeno. Bem gostosinho de fazer sessão nele também. Tá vendo? Esse setupzinho, que legal. Mano, esse arguile tá no site 150 reais. Beleza, colocamos um puta precinho, tá? Mas, tipo, eu acho que é a porta aí de entrada pra quem quer comprar um primeiro setup, não tem dinheiro. E, ah, o que que eu compro? Tá aí, mano. Tá aí. Não consigo fazer melhor que isso. E lembrando que no Pix você ainda tem 5% de desconto, tá? O cupom que era o BF10 já acabou. Mas, mano, olha aí, ó. Setupzinho honestíssimo, meu parceiro. Agora eu vou botar água nisso aqui, eu vou preparar esse roche. Vamos fumar pra ver se ele funciona também. Bora que vamos e tá mal calor, meu amigo. Do início. Setup completo, pocket. Tô aqui com a telinha Safe Screen. Três peças de Carbon Rainbow. Tudo isso aqui, não sei se a Safe Screen tá disponível, mas tudo isso aqui tá lá, tá disponível lá na lojinha. Chegou Mani Sultan essa semana também. Então, é isso. Corre lá. E, cara, olha isso aqui, ó. Falar que não carbura é mentira. Uma coisa que é interessante, e eu acabei não mostrando muito, mas eu fui perceber depois, a Dow Stain tem uma marcação ali de nível d'água e eu tô exatamente com a água no nível que ele marca. Você pode perceber, o vaso tá bem branco e olha uma assopradinha constante. limpa o vaso com facilidade. Então, ele tem um respiro funcional, ele tem uma puxada leve, ele tem uma mangueira que você não vai ter esse problema dela ficar caindo, todo em alumínio anodizado, vem com rochezinho, que é bem maneiro. E, cara, é um vaso não muito grosso, mas ele é um vaso mais robusto do que muitos vasos chineses que tem por aí, tá ligado? Então, tipo assim, é um arguir honestíssimo, mano. Honestíssimo. Ele talvez não tenha o melhor design que eu já vi, talvez ele não tenha o melhor acabamento que eu já vi, mas se você considerar o que ele te entrega versus o que ele custa e quanto custa outros arguires completos, porra, eu acho ele muito competitivo, eu acho que ele tá na frente e não é à toa que ele foi escolhido aí pra ser o arguire mais barato que a gente tem lá no site. Olha isso, mano, 150 conto, o bagulho bem pronto pra usar, suave. Importante passar um recado aqui, eu tinha dito que as primeiras 100 compras acima de 200 reais ganhariam um alumínio assinadinho ali, autografado, de brinde, tá? Eu... ou porruguei, ó. Eu prorraguei isso, posterguei aí até o final do ano, então pra qualquer compra feita aí até o final de dezembro vai levar de brinde o alumínio desde que o valor da compra, sem o frete, ultrapasse aí os 200 reais. Fechou? É isso. Gostou desse vídeo? Já conheci esse narguile? Não conhece? Testou? Conhece alguém que tenha? Quer deixar algum comentário? Comenta aí. Tamo aqui tentando trazer algumas coisas mais viáveis pra todo mundo. E a gente se vê numa próxima. Não é mais. Um beijo. Tamo junto. Xablau... É, não é essa beijo.